Olá, tudo bem? Aqui é o Fernando Nogueira e em nome do Estefan Ciancio e da Tatiana de Maio, eu quero te passar um recado bem rápido. Você sabe que em nosso mercado os maiores ativos são o tráfego e o lucro, não é? Então deixa eu te fazer duas perguntas. Você está perdido na busca por tráfego qualificado e gostaria de resolver isso? Você está travado na hora de conseguir transformar todos os seus esforços em lucro? Se você está cansado de falhar e está buscando uma forma diferente, segura e que pode mudar os seus resultados de forma definitiva, eu quero que você separe cerca de 5 minutinhos para ver esse vídeo até o fim. E ao final você vai entender porque eu fui buscar um dos profissionais mais geniais do mercado americano para te ensinar algo revolucionário. Eu sempre faço pesquisas nos meus grupos com a minha audiência e no topo das reclamações estão sempre esses vilões. Eu não tenho tráfego e nem dinheiro para investir em tráfego, eu não consigo gerar lucros. E de olho nisso eu estou sempre em busca de soluções que gerem transformações e resultados reais. E é aí que entram os meus amigos, o Estefan e a Tatiana. E eu vou te mostrar como eles podem te ajudar. Para variar, vamos falar um pouquinho sobre problemas. Bom, como eu te falei agora há pouco, muita gente patina e não consegue avançar no mercado porque não tem recursos para investir em tráfego. E uma oferta sem tráfego é como um lago sem oxigênio. Não existe vida. E atualmente é praticamente impossível encontrar um método de tráfego grátis que realmente funciona. Então vamos recapitular. Tráfego pago é caro. E quando você para de pagar, as campanhas saem do ar e você fica a ver navios. Já o tráfego grátis era uma ilusão. Até hoje. Sim, porque hoje você vai descobrir que tráfego grátis qualificado existe sim. E eu já vou chegar lá. E isso é importante compartilhar com você porque o sonho de todos nós, para todos nós que trabalhamos online, é obter tráfego diariamente. Tráfego qualificado no piloto automático e que gera resultados concretos. Você já imaginou ter uma máquina automática trabalhando para você enquanto você vive uma vida sem se preocupar se os fundos da campanha vão se esgotar, se está gastando demais ou sem precisar esperar anos para aparecer no Google? Você deve estar pensando que isso é bom demais para ser verdade, né? Nada disso. É aí que o Stefan surge para te mostrar que isso realmente existe. Então deixa eu te contar um pouco da história desse nosso amigo americano e o que ele descobriu há alguns meses. O mercado americano é muito competitivo e muito criativo. E durante alguns testes, o Stefan descobriu uma maneira de obter milhares de visitantes diariamente através de uma rede social pouco explorada por profissionais do marketing. E tudo isso de forma 100% legal, sem usar nenhuma tática proibida. E o ponto principal dessa história é que isso realmente foi uma invenção dele. Até então, nunca ninguém tinha utilizado esse mesmo método. E eu realmente boto a minha mão no fogo pelo Stefan, porque ele é conhecido lá fora como uma pessoa que realmente testa tudo antes de criar seus treinamentos. E se ele está falando que isso funciona, é porque realmente funciona. Então, após conseguir descobrir uma fonte de tráfego inusitada e efetiva, foi a vez de partir para formas de monetização. E a primeira ideia que ele teve, e que pode servir muito bem pra você, foi criar um site simples e utilizar o que ele chama de tática de ganho sem esforços. Ele fez isso pra analisar os resultados e dar só uma olhada no que isso deu. Esses são alguns resultados do Analytics do site dele, tá? Ele partiu de zero pra cerca de 700 visitantes em 5 dias. Depois disso, no dia 10, ele já estava com 2.457 visitantes. Logo em seguida, no dia 24, ele já tinha batido 5.153 visitantes. E aí, em um dia muito especial, ele conseguiu ter 8.315 visitantes em apenas um dia. Pra você ter uma ideia, ele teve 70.180 visitantes em menos de um mês. E esses números não paravam de crescer. E aí, você olha pra mim e fala, Ha, legal, mas e aí, rolou algum dinheiro com esse tráfego todo? Pois é, agora vem a melhor parte e eu quero que você se segure na cadeira. A resposta é sim, rolou dinheiro de forma praticamente automática. E tudo com apenas um site e com um crescimento constante. Dá só uma olhadinha nesses resultados. Olha aí, um pouco menos de 600 dólares de renda passiva através de apenas um site em menos de um mês. E esses resultados não paravam de crescer. E outro modelo, 64,21 dólares de renda passiva em apenas um site em apenas um dia. Isso aí não para de crescer. Imagina você multiplicar isso por quantos sites você quiser. Sim, obviamente, os resultados de Stifan foram em dólar. Mas você pode perfeitamente replicar tudo isso no Brasil e ganhar em reais. Ou até mesmo ser um pouco mais ousado e desbravar o mundo e ganhar em dólar. Ou em eu. Não seria nada mal, não é? Com uma grande vantagem. Você pode criar quantos sites quiser. Esse é um método que é altamente escalável. E olha só. Esses resultados foram gerados utilizando apenas um método de monetização, tá? A chamada tática de ganhos sem esforço. Ou seja, você pode fazer muito mais dinheiro se usar esse tráfego para gerar lista, para e-commerce, ofertas de CPA ou para promover ofertas como afiliado. E com tudo isso, você pode faturar de duas maneiras excelentes. Você pode criar mais sites e colocar blocos de AdSense por lá e faturar bem legal. Ou pode ganhar mais dinheiro utilizando diferentes estratégias. É isso aí. Esse tráfego funciona em praticamente qualquer nicho. E é perfeito para AdSense, CPA, afiliados, geração de lista, e-commerce, entre tantos outros. O tráfego vem de forma praticamente automática e ele cresce mensalmente. E isso vai resolver o seu problema de tráfego. Você vai sentir finalmente que tem nas suas mãos todas as peças do quebra-cabeça. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você pudesse obter centenas de visitantes e ganhar, por exemplo, 60 dólares por dia com apenas um site, quantos sites você construiria? Eu tenho certeza que você está bem animado com essa ideia e já se convenceu de como esse sistema é excelente. E talvez você esteja se perguntando, como é que eu configuro isso? É difícil? Leva muito tempo? Lembre-se que esse é um método inédito e sem nada parecido no mercado. Por isso, o Stefan e a Tatiana fizeram um passo a passo perfeito em vídeo, onde você vai ver como fazer absolutamente tudo o que precisa ser feito para ter esse sistema funcionando. E com isso, você obterá centenas de milhares de visitantes e poderá gerar lucros em qualquer nicho que você quiser. Conheça o Masterclass Tráfego Rápido. Um método completo e comprovado para a geração de tráfego de forma rápida, sem você precisar investir fortunas em tráfego pago. E cá entre nós, isso vai te evitar muita frustração. Dentro desse programa, você vai encontrar um estudo de caso recente com resultados reais, instruções passo a passo, centenas de visitantes diariamente em qualquer nicho de graça, a tática de ganho sem esforço e um método que te permite lucrar com qualquer forma de monetização. E a gente não para por aí. Você vai encontrar diante de si um método que não requer nenhum tipo de experiência. Vamos tornar isso ainda mais fácil. Você jamais viu um programa como esse antes. E além disso, essa é a forma mais fácil que existe no mercado para conseguir tráfego e lucros. Esse produto podia ser vendido por centenas de reais, como outros programas dos Estados Unidos que vêm para o Brasil. Porque ele realmente te permite voar alto com tudo que ele te ensina. Mas o Stefan e a Tatiana, eles decidiram oferecer tudo isso em português com um preço mais do que especial. Mas por apenas alguns dias. A escolha aqui é muito simples. Você vai receber todo esse conteúdo rico e inédito no Brasil, além de uma garantia de 7 dias. Se por qualquer razão você se arrepender, o que eu acho bem difícil, você vai receber o seu dinheiro de volta sem qualquer questionamento. Não perca essa oportunidade e comece a explorar ainda hoje essa fantástica e inédita fonte de tráfego. Experimente formas alternativas de monetização. Desça até o final dessa página ou clique no botão logo abaixo do vídeo e garanta já acesso ao Masterclass Tráfego Rápido, além de algumas surpresas que reservamos para você. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Stefan, Tatiana e eu estamos te esperando lá dentro.